Talvez as lágrimas estão a olhar, né Deus? E mais dessa noite o Senhor é que a gente vai chegar, amém? Aleluia! O aleluia que vai a ver! O aleluia que vai a ver! As lágrimas banharam o teu rosto E que eu semblante a maca do desgosto E a alma angustiada no peito uma ferida E né que eu disse, Deus, você anda sem saída E a cada passo dado, você pensa em desistir E os olhos da...